Bom dia, boa tarde, boa noite, seja agora o que eu estive assistindo, porque vamos ver rap do Mihawk, o melhor espadachim do Flashbeat, e é de um canal chamado Flashbeat, eu quase queria postar aqueles raps que foram excluídos do canal principal, então vamo lá, 3, 1, play! Olha o style do Mihawk, tá bonito cara! Olha, deu pra ver se ele mudou até a voz. Tipo um vampiro ou um balcão, empatachinho, pirata, em frente ao crucifixo, por trás de uma ataca, aquele que mostra o poder assombroso de adembarcações que serão afundadas, parto na ausência das minhas mais hipercas, sou toda a minha força, o terror dos piratas, e semei os olhos de balcão, escada corte em precisão, afundando a embarcação, se bater de frente você vai ao chão, sentada ali no meu plano, sozinho temer meu nome, aparece a feição serena, o exército de um homem, eu sou o Hulk de Vukai, me mata, cê não faz, pois não tem poder pra isso, se me enfrentar, cê cai, porque eu sou capaz, é melhor não deixar esse falcão falado, pode passar por dentro de mim, caraca mano, o Flash mudou a voz pra fazer o Mihawk? Caraca, olha a voz! E a voz é da corte, seu corpo não suporta, a brudinha da sua loja, só minha presa que me perde, eu não defendo de frutinhas, é vantagem de verdade, eu sou Draculi, Draculi, Draculi me Hulk. É uma batalha contra mim, qual é seu objetivo? Me mostra determinação, se quer se manter vivo, a espada mais fraca que será usada, só pra poder tipo Batita Tatuou, muito temer, não sei quem são todos, mas todos eles já sabem quem eu sou, e o topo da cadeia alimenta o falcão que se encontra no topo do céu, Aquele que desafia também se tem para o ouro, escute uma coisa, te treinar e posso ter a seu, mas até lá, já fique sabendo que o melhor entre todos a que sou eu, marina e corte... Caraca mano, é isso mano! E o corte é efetuado pela espada negra, afundo toda a sua frota, ventre minha princesa é melhor que teu, corto icebergs e até navios, vou te derrotar se usar isso tudo, expresso serena acima tem fio, o melhor espada agende esse mundo, e me enfrentar, não tem chance, sua força bem longe, e a diferença entre ponteiras, nossa diferença é claro, é muito grande, pois eu sou Mihawk e olhos de falcão, melhor espada agende o mundo, afundo você e sua tripulação, caralho mano, caraca o flash mano, deu a vida pra fazer esse rap, também, Rick no beat, faça sua oração, que quem vai fugir do falcão, me mostre a sua determinação, você será meu alimento então, e depois ela corte, seu corpo não suporte, é o dia da sua morte, só minha presa que me tem, eu não arrependo de frutinhas, fantagem de verdade, eu sou Draculi, Draculi, Draculi Mihawk caraca, mano, muito foda, mano, o flash beats deu a vida, pra fazer o rap do Mihawk mano, muito foda, muito foda mesmo, mano, ficou muito bom de escutar, mano, muito foda, então, esse é o vídeo de gostar, gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok, espero que tenham gostado, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, se torna as notificações, eu fui, tchau. Tchau.